Existe uma coisa chamada ordem nesse lugar. Você vai... É uma organização secreta que todo mundo sabe que existe. Eu te dei essa informação... É muito secreta, muito secreta. Ninguém sabe dela. Eu te dei essa informação, agora eu quero fazer parte dessa ordem porque eu preciso ir no médico, porque eu tô com amnésia. Ok, é muito... Se você quiser, a base tem um hospital. Se você quiser, eu te levo lá. Mas era secreta. Em esse hospital, você morre. Você vai aqui, em esse hospital, você morre. Aí não te vão curar. O Coak te disse isso hoje. Que eu morreria no hospital. Bom dia. No hospital, não te curam nem a gripe. Claro que sim. O presidente acordou do coma nesse hospital. O presidente tinha os olhos hinchados. O presidente estava em coma. Porque ele tomou uma overdose de drogas do cucuruccio. Quem é cucuruccio? É o urso fudido que vai aparecer em algum momento pra você. Ah, você falou do urso fudido mais cedo. É isso. Ele vai aparecer... Desfruta na isla. Hello. What are you doing? Good morning. Quando você vê esse... Hi. Good morning. Good morning. What are you doing? Quando você vê esse filho da puta... Primeiro, não confiei em nada no que ele diz. Ele era um torturador, um sequestrador. Existe uma lista de pelo menos 35 crimes de guerra que esse arrombado cometeu. Mas, acima de tudo... Ele é o que está mantendo a gente nessa ilha. Ele trabalha pra federação, que é o que nos deixa presos aqui dentro. Ah, é só falar com ele pra gente ir embora. Você já tentou perguntar pra ele como sai daqui? Já. Já, mas diz... Classificado. 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 Sim, sim. Mas esse... Esse negócio que eu te entreguei aí, ele é... Ele vai ajudar, não? Tem uma senha, um usuário, dá pra sair daqui. Eu acho possível. Eu acho possível. Música Música Legenda por Sônia Ruberti